Ruzia, posso te fazer uma pergunta? Se fosse outra pessoa eu ia dizer que sim, mas se tratando de você a resposta é não. Por onde anda o seu pai Ruzia? Isso não é da sua conta Troll. Pela sua resposta dá para ver que você não quer que eu saiba o que ele faz, então vou tentar descobrir. Volte já aqui Troll. Do que você está rindo em Troll? Da grande ironia. Que ironia Troll? Como que ironia? O seu pai é o cafetão da cidade vizinha. Mas o que? Isso é uma grande mentira Troll. Não filha, é verdade o que ele disse. Pai, o que diabos você está fazendo aqui? Eu estou procurando funcionárias para o meu clube é noturno. Você poderia contratar a sua filha, ela seguiu a profissão de faria. Sério? Estou muito orgulhoso de você filha. Eu sabia que você tinha vocação para isso. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Pare já de rir Troll. Não tem como, isso é impossível. Por falar nisso filha, eu passei muito tempo separado da sua mãe. Você vai voltar para ela pai? Claro que não. Sua mãe odeia a minha profissão. Eu quis dizer que eu conhecia alguém. Sério? Que bom pai, quem é essa pessoa? Olá filho, já conhece o meu novo namorado? Ou é? Porque eles desmaiaram. Olá filho, já conhece o meu nome.